Xipalapala Info, edição 8 de maio. O Reino dos Países Baixos desembolsa mais de 5 milhões de euros, o correspondente a 140 milhões de meticais para a construção de sanitários públicos e escolares em Moçambique. São no total 138 sanitários a serem construídos nas três regiões do país no quadro do projeto de melhoramento do saneamento do meio. O distrito da Moamba, na província de Maputo, recebeu os primeiros quatro sanitários, construídos em três escolas primárias e um no mercado da Vila Sede. A Covid-19 não constitui mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. A declaração é da Organização Mundial da Saúde, OMS. A doença estava sobre o mais alto nível de alerta 10 de janeiro de 2020. A decisão foi tomada pelo Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional. Os preços internacionais de produtos alimentares básicos subiu em abril pela primeira vez em um ano, tendo afetado mais os produtos como açúcar, carne e arroz. Os dados são da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. É importante acompanhar de perto a evolução dos preços e as razões que levam para o aumento de preços, disse Máximo Toreiro, economista-chefe da FAO. Sabia que o Parque Nacional do Bazaruto foi a primeira área de conservação marinha de Moçambique? Criado em 1971 pelo Diploma Legislativo nº 46-71, de 25 de maio, abrangendo as ilhas de Benheira, Magarrupe e Bangue, com uma área total de 80 km². As ilhas Bazaruto e Santa Carolina tinham o Estatuto de Áreas de Vigilância Especial. Em 2001, pelo Decreto nº 39-2001, de 27 de novembro, o Parque Nacional de Bazaruto foi alargado, passando a englobar as cinco ilhas e recebendo a nova denominação Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, com uma área total de 1.430 km². Neste parque podem ser encontradas cerca de 164 espécies de aves, algumas muito raras.